O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Entrando no ar o Defenda PM, programa da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar. Estamos ao vivo pela TV Osasco e Facebook da Defenda e da Omesp. Comigo aqui o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da Defenda. Daqui a pouco nós vamos entrevistar a jurista Janaína Pascoal. Sejam bem-vindos. A Omesp, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo, tem uma ótima notícia para a família policial militar. A juíza Carolina Martins Clemêncio Duprá Cardoso determinou ao governo do Estado reimplantar em 30 dias, em folha de pagamento, os adicionais temporais quinquênio e sexta parte suprimidos, requeridos em mandado de segurança coletivo. O benefício é extensivo a todos os associados, inclusive os que se associarem agora, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Em maio, o governador do Estado, Márcio França, disse que quer resolver todas as pendências. França classificou como inversão da lógica o Estado dever e não pagar. A Omesp espera que a ordem judicial seja cumprida. Olha, sempre lembrando do nosso grito de guerra para essas eleições, né? Policial militar, votem policial militar. Inscreva-se para participar do primeiro encontro de pré-candidatos da Polícia Militar. O evento vai ser agora dia 4 de agosto, em Campinas. O encontro tem o apoio da defenda e de várias outras associações da Polícia Militar. Foram convidados os candidatos a governador Márcio França, João Doria e Paulo Skaff. Estarão presentes também os parlamentares Major Olímpio, Capitão Augusto, Coronel Telhada e Coronel Camilo. Inscrições pelo e-mail encontrocampinas2018, arroba gmail.com E também pelo WhatsApp, o código é 19, o número 989166232. Essa semana, anteontem, o presidente da defenda, Coronel Elias Miller da Silva, foi entrevistado no programa Bastidores do Poder, da Rádio Bandeirantes. Ouça um trecho. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, se o país quer ter a Polícia Militar investigando os crimes que seus policiais eventualmente cometem, é lícito e isso faz parte de uma demanda política. Agora, baixar uma portaria que contraria uma decisão do TJ não é um pouco além da conta? Nós aprovamos o projeto de lei 9299 de 96, que alterou o artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. E lá diz que, diante de um crime doloso contra a vida praticado por um militar contra um civil, o inquérito policial militar, que é remetido para a Justiça Militar, ele deve ser encaminhado para o Tribunal do Júri. E nessa mesma linha, Panuzio, na Emenda 45, Reforma do Poder Judiciário, nós alteramos o artigo 125, parágrafo 4º, e nós colocamos que a Justiça Militar Estadual não julga o crime praticado contra a civil, porque é competente do Tribunal do Júri. Hoje, o delegado de polícia ADEPOL, numa luta corporativista, eles entraram no Supremo com a DI 4194, questionando a lei da PM na lei federal de investigar o crime doloso contra a vida. E o Supremo Tribunal Federal, Panuzio, por 5 a 4, entendeu que essa competência é da Polícia Militar. Então, Panuzio, colocando a coisa clara, e eu até te passo isso depois de e-mail, o Supremo já decidiu, e agora, o ano passado, o ministro Barroso, relator do Recurso Extraordinário de São Paulo, disse que quem investiga primeiro é a Polícia Militar, na sua competência constitucional e legal. A íntegra da entrevista do coronel Miller a Bandeirantes pode ser ouvida no site da Defenda, www.defenda.org.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós estamos recebendo aqui hoje, com muito prazer, a professora da Universidade de São Paulo, o jurista Janaína Pascoal, que dispensa maiores apresentações. Doutora Janaína, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a honra do convite, cumprimento toda a equipe aqui, quem está assistindo também. Obrigado. Fernanda Nesto, boa tarde. A primeira pergunta, por favor. Boa tarde, Silvio, boa tarde, doutora, boa tarde, doutora que nos assiste. Hoje, a nossa audiência está cada vez aumentando aqui no nosso Facebook, estamos acompanhando aqui, caminha suas perguntas para a doutora Janaína. E eu gostaria de começar com uma fala que a senhora teve recentemente no encontro da FENEME, lá em Brasília, quando se posicionou de uma forma bastante coerente a respeito da desmilitarização da polícia militar. Hoje foi levado, esse assunto foi trazido, aquele local, e a senhora se colocou de uma forma muito clara. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Qual o seu entendimento sobre essa panaceia que se coloca hoje de melhora da segurança pública através da desmilitarização? Então, coronel, na verdade, ali eu não tinha nem planejado falar nada, eu nem sabia que eu teria direito a falar, fui agraciada com uma medalha, o que muito me honrou. A questão é a seguinte, pela minha vivência na universidade, eu percebi que existe uma bandeira, uma bandeira, que é a bandeira da desmilitarização, que é uma bandeira que vem ao lado de outras tantas, de uma visão esquerdista da sociedade, vamos dizer assim, em que se atribui a militarização da polícia ou a existência de uma polícia militar um aspecto negativo que, ao meu ver, não há. Então, assim, o que eu tentei explicar nesse evento em Brasília foi que, inclusive, por trás de determinadas propostas, como a proposta da unificação das polícias, o que existe é um desejo de desmilitarização. É muito interessante que toda vez que a gente ouve ou lê manifestação de especialistas em segurança pública, sobretudo os acadêmicos, é muito comum eles dizerem que, para resolver o problema da segurança pública, é necessário unificar as polícias. Porém, raramente eles explicam que esta unificação seria a transformação numa única polícia de natureza civil. Na verdade, o que eles querem é a desmilitarização da PM. Isso, quando é para o grande público, nem sempre é dito com todas as letras. Mas, internamente, nas universidades, isso está mais do que colocado de maneira clara. E eu sou contrária, sou contrária à unificação. Eu, muito embora respeite a divergência, eu vejo com bons olhos haver duas instituições, até porque eu gosto muito dessa ideia da divisão dos poderes. Eu acho que um poder fiscaliza o outro. Uma única polícia é algo que pode dar um superpoder, que eu, particularmente, não vejo com bons olhos. Além de eu ser contrária à unificação, eu sou contrária à desmilitarização. Seja uma polícia só, sejam duas polícias, eu sou contrária à desmilitarização. Entendo que esses valores da hierarquia e da disciplina, eles são essenciais. Os valores militares na polícia, eles são essenciais para que a polícia funcione e para que a polícia funcione bem. Tem experiências muito positivas com a polícia militar e pode até alguém dizer, mas essas experiências positivas não decorrem da militarização. Eu entendo que é uma maneira de garantir o funcionamento. Isso não significa que conversando com algumas pessoas que são menos ideológicas e defendem a desmilitarização, elas argumentam no seguinte sentido. Hoje o policial militar é diferente do policial militar do passado. Ele é mais preparado intelectualmente, muitos têm títulos acadêmicos, então já não existe mais aquela obediência cega a uma ordem só em função da diferença de patente. O fato de ter uma estrutura militar hierarquizada, com disciplina, não necessariamente significa que este homem mais preparado não possa ter espaço, muito pelo contrário. Uma pessoa bem formada, fazendo as suas funções, inclusive na rua, com grande público, é uma pessoa mais capacitada até para solucionar um conflito de maneira não repressiva. Porque o papel preventivo do homem na rua, da mulher que está na rua, esse policial preparado, ele tem um efeito em termos de segurança pública muito maior, às vezes, do que aquele efeito repressivo do prender, do levar e de tomar as providências. Acontece muito no Brasil, né? As falhas investigativas, a demora processual de uma pessoa que foi presa, até ela ser condenada, efetivamente, isso criar um castigo que possa servir de exemplo, falando de uma forma bem leiga, né? Agora, tanto isso que, às vezes, esse papel inicial que a senhora está ressaltando muito bem, ele é muito mais efetivo. Sim, sim, porque existem conflitos, conflitos entre vizinhos, conflitos intrafamiliares, conflitos em torcidas, conflitos que demandam muito mais essa inteligência emocional, que o preparo acadêmico confere, do que a própria força. Então, eu não vejo, assim, essa incongruência da manutenção da estrutura militar com uma maior capacitação do homem e da mulher que faz parte da corporação militar. E eu sei o que tem por trás dessa ideologia, né? Que eu vejo como uma ideologia ruim. É o enfraquecimento. Então, assim, querem desmilitarizar, porque existe todo um discurso de endeusamento do crime e é interessante para o crime que as polícias sejam fracas. Então, assim, além de eu vislumbrar benefícios na hierarquia, na disciplina, eu entendo que os malefícios de uma desmilitarização são muito grandes, porque o intuito é o fortalecimento do crime. Então, assim, hoje você só admite esses mesmos ideólogos, esses mesmos especialistas que querem desmilitarizar a polícia, querem desarmar a população civil e defendem os criminosos a todo custo. E querem descriminalizar o uso de entorpecente. Sim! Então, assim, eu sou uma grande defensora dos direitos fundamentais. Porque, se a gente falar isso, as pessoas falam assim, ah, não, então você é contra os direitos do investigado, contra os direitos do preso. Não é nada disso. Eu sou defensora dos direitos fundamentais, não podem sofrer nenhum tipo de abuso. Agora, a gente não pode endeusar a criminalidade. E o que está acontecendo é o seguinte, o cidadão não pode se defender, a polícia enfraquecida, basta ver os pleitos de que durante manifestação o policial não pode estar armado. O que faz um policial desarmado no meio da multidão? Não tem o que fazer. Então, assim, querem desmilitarizar a polícia, desarmar a polícia, desarmar o cidadão e endeusar a criminalidade. Então, como eu vislumbro esse discurso como um discurso muito mais significativo do que ele transparece, muito menos técnico, muito mais ideológico, eu, há muitos anos, não é de agora, há muitos anos, venho fazendo resistência a ele dentro da universidade e nos espaços que me são concedidos, como esse aqui. Pelo que a senhora está falando, então, esse ranço da ditadura militar que permeia esse discurso cai por terra, isso é inválido também. Não, isso é só um argumento que é alçado, que é trazido, porque é um argumento politicamente correto, é um argumento que tem uma repercussão entre a intelectualidade, ele é bonito, vamos dizer assim. Então, ele é trazido para referendar um objetivo que não tem nada de bom, é um objetivo de menos proteção para a sociedade. Eu vejo assim, se estou certo, se estou errado, eu não sei. Eu ia fazer uma pergunta, até na sequência da que a senhora está dizendo, como é que isso é, a sua tese, como é que ela é vista dentro do meio acadêmico? O senhor diz com relação a esse assunto? Isso. A senhora está pregando sozinha no deserto ou não? Ah, completamente isolada. Sempre fui, sou completamente isolada, porque eu tenho um pensamento muito diferente dos meus colegas. Talvez algum colega até concorde comigo em alguma medida, num ou outro ponto, mas se cala, para não arrumar confusão, entendeu? Eu não desrespeito ninguém, não sou malcriada com ninguém, não ofendo ninguém, mas eu não me calo. Posso estar certa, posso estar errado, senhor, senhor, pode dizer assim, ó, Janaína, eu não concordo com nada disso, ou em outros temas. Normal, isso faz parte da democracia. Agora, abaixar minha cabeça e deixar eles tomarem conta, não vou. Se fosse outro, eu se calava ou saía, porque não é fácil você ser tão divergente, né? Num ambiente que é cheio de lutas de poder, entendeu? Cheio de hierarquia também, porque o ambiente... Outro dia eu fiz um comentário, não me lembro em que seara, onde é que foi, se foi para algum jornalista, não me lembro, mas que a universidade é mais hierarquizada e mais opressiva do que qualquer corporação militar. Porque se você não se submete, eles querem te tirar a todo preço, entendeu? Eles querem te tirar. Então, assim, sou uma visão muito isolada. Se estou correta, se estou errada, não sei, mas completamente isolada. Como que vamos resolver criminalidade, violência, sem polícia ou no modelo de polícia que seus colegas defendem? Qual é o argumento deles? Não, eu montei lá na faculdade a disciplina Segurança Pública e Direitos Fundamentais, tanto na graduação como na pós-graduação. Justamente com o objetivo de mostrar que não existe um contraponto entre Segurança Pública e Direitos Fundamentais. Porque se a gente não garante um mínimo de Segurança Pública, ninguém usufrui os direitos fundamentais de integridade física, de vida, de dignidade sexual. Por outro lado, se a gente exerce Segurança Pública sem respeitar os direitos fundamentais, a gente está admitindo a prática de crime pelo Estado. Então, tem que haver esse entrelaçar. Em algumas, alguns dos semestres que eu ministrei esse curso, eu dividi aulas com outros colegas. E havia colegas muito radicais. E eu lembro que ele dava uma aula, eu dava outra. E aí, às vezes, eu deixava a pergunta para os alunos fazerem para o professor. E ele sabia. Depois ele me mandava os e-mails também. E uma das perguntas era o seguinte, olha, se um filho seu é violentado, se você sofre uma violência sexual, na medida em que você não reconhece nenhuma legitimidade aos órgãos de repressão, nem à justiça criminal, nem às polícias, o que você faz? E a resposta do colega foi, ah, manda matar. Eu falei, não, peraí. Então, assim, é o Estado sem lei, né? Não dá, não dá para você pregar que nenhuma instituição repressiva tem valor, tem importância. E quando alguém te pergunta, e se o crime acontecer com você, o que você faz? Você resolve de outra forma? Então, a bem da verdade, acabam por reconhecer que esse aparato todo, ele é necessário. E a gente tem que trabalhar com esse aparato de maneira que ele esteja em conformidade com a Constituição Federal, com a legislação, mas não simplesmente tirar a legitimidade. Porque o estudante que entra na universidade hoje, começa a assistir às aulas, sobretudo na minha área, né, que é a área penal, processual penal, ele tem a sensação que é melhor acabar com a polícia, que é melhor acabar com a justiça criminal, fechar o Ministério Público, porque só cometem arbitrariedade. E isso não é real, né? Não significa que não haja divergências com algumas decisões, com algumas orientações, mas aí a menosprezar tudo isso é voltar para o Estado de selvageria, entendeu? Para que que tudo isso é criado? Se a gente voltar até para o momento fictício do contrato social, é para que o Estado tome as providências, no caso de uma agressão contra o indivíduo, né? E toda a legislação é para proteger o indivíduo do próprio Estado e também de outros indivíduos. Se você abre mão de tudo isso, você volta para o tudo ou nada. E, de certa forma, a resposta que o colega me deu, quando ele desacreditou tudo que eu disse em sala de aula, só referendou que eu estava certa. Então, assim, eles não estão muito preocupados. É muito intrigante, né? Então, assim, eu sempre falo em sala de aula, o direito fundamental é do investigado, do processado, do preso, do policial, da vítima, do pai da vítima, do pai da mãe do policial, é de todo ser humano. O que parece é que esses colegas fazem um recorte. Só interessa o direito fundamental do imputado, né? O policial não é um ser humano. A vítima é colocada lá no final da fila. A vítima e nada é a mesma coisa. Muitas vezes, quando a vítima exige punição, o sujeito ainda olha a vítima como uma pessoa egoísta. Vingativa. Vingativa, que não compreende que o outro é uma vítima da sociedade. Então, assim, eu cansei disso, entendeu? Eu cansei de uma maneira e eu percebi que era um dever cívico mesmo mostrar para os meus alunos, ainda que eles não concordem comigo, e a maioria eu sinto que não concorda, mas mostrar para os meus alunos que esse maniqueísmo é o contrário do que seria o sentimento do que é justo, entendeu? É uma visão muito distorcida que passam dentro das universidades. Para os futuros, isso que assusta. Porque são os futuros juízes, os futuros delegados, os futuros oficiais, os futuros desembargadores, os futuros membros do Ministério Público. O que nos aguarda? Já saem doutrinadas. Saem? Saem doutrinadas. Uma questão um pouco mais prática. Eu vi a senhora falando dessa... da não unificação, contrário da unificação. Mas existem possibilidades de se prestar um melhor serviço à população. Hoje a população brasileira, ao contrário de todas as outras populações mundiais, ela se depara com um fato totalmente diferente. Aqui nós temos duas polícias, uma ostensiva e outra investigativa. E ela é punida. Eu uso muito esse termo aqui, já falamos várias vezes, o nosso espectador sabe disso. Ela é punida duas vezes. Hoje, uma pessoa que é roubada, é fictiva de um crime, ela é punida duas vezes. Ela é punida a primeira vez pelo fato em si, porque nós não conseguimos evitar que o crime tenha acontecido. Ela é punida, de novo, quando ela recorre à justiça através do registro de uma ocorrência. Então, se ela quiser efetivamente ter um reparo judicial disso, ver o criminoso que realizou aquele fato, que ele seja punido, que ele seja investigado, ela vai ser punida. É por isso que a maior parte das pessoas não faz o boletim de ocorrência. Deixa para lá o roubo de pequena monta, deixa para lá o furto, porque ela sabe que não vai acontecer nada. E ela vai perder tempo. Hoje, um policial militar chega para atender a ocorrência, porque a polícia responde rápido, ele faz um registro, que é um boletim de ocorrência, e em seguida pega essa pessoa e leva para uma delegacia, onde ela fica mais quatro, cinco, seis, oito horas. O que a senhora acha desse sistema? E a senhora entende que o termo circunstancial de ocorrência, elaborado pela policial militar, ele pode ser empregado de uma forma lógica para melhorar esse sistema de atendimento? Olha, ser contrária a uma polícia única, ou uma unificação, não significa ser contrária a desburocratizar. Então, o que o senhor está falando são medidas de desburocratização. Talvez, num primeiro momento, quando isso foi falado no início dos anos 2000, foi recebido, inclusive pela polícia civil, como, vamos dizer, uma perda de espaço. Eu acho que com o passar do tempo, pelo menos, eu tenho conversado com alguns delegados, principalmente os mais jovens, e eles já não têm uma visão como era a visão do início dos anos 2000. Então, talvez, se nós pudéssemos pegar esse universo aí das infrações de menor potencial ofensivo, e quando a situação ocorre, durante um... é chamado um policial militar, é feita a ocorrência, já enviada para o fórum, nós conseguíssemos poupar as partes, desse tempo todo que o senhor está detalhando, tirar, vamos dizer assim, uma etapa, porque isso já vai direto para o fórum, e, de certa forma, o promotor e o juiz, eventualmente, já poderiam fazer uma... peneirar, vamos dizer assim, essas situações, pedindo, determinando o arquivamento do que fosse para arquivar, e assim por diante. E poderíamos resguardar a polícia civil, que sofreu um desfalque grande nos últimos tempos, e eu vejo isso com maus olhos, eu acho... não tem porquê não investir nesse trabalho importante da investigação. Poderia se circunscrever às investigações das infrações mais graves, mais significativas, até para aprimorar o esclarecimento de crimes, o preparo do inquérito para que ele chegue mais substancioso para a esfera judicial, solicitando as perícias que são necessárias. Eu vejo como uma necessidade, para o Brasil inteiro, um fortalecimento da parte pericial, porque São Paulo tem uma estrutura diferente, né, dos outros estados. São Paulo tem uma polícia técnico-científica separada. Mas que também está sucateada. É, não, eu nem vou entrar no mérito dessa estrutura, se ela é boa ou se ela é ruim. O que eu acho é o seguinte, pelo menos pelo que eu tenho lido a respeito, é que se você for visitar os IMLs e os ICs que tem Brasil afora, fica difícil acreditar que a investigação vai ser bem feita. Às vezes você tem imagens de IML com o líquido corporal lá dos cadáveres escorrendo para a calçada, entendeu? Como é que fica a prova nisso? Como é que você faz uma perícia num corpo nesse estado, né? A segurança da prova, entendeu? Então, eventualmente, se a gente conseguir desburocratizar aquilo que é possível, sem desprestigiar direitos individuais e assim por diante, vamos investir material humano e material, material, material mesmo, em situações que são mais necessárias, como essa parte investigativa, a parte das perícias, dos laudos, que hoje ficam em segundo plano. Mas isso está tão claro, né? É cristalino, né? A senhora explicou com uma habilidade matemática. Ah, obrigada. Mas a gente só não tem isso hoje porque o secretário de Segurança Pública não revoga uma norma que ele mesmo fez e autoriza a laboratória do TCO. Eu não tenho como entrar no mérito se a culpa é de A ou se a culpa é de B. Eu acho que se criou uma mentalidade no Brasil muito ruim em termos de segurança pública. Então, assim, eu não vou entrar no mérito se é o político do partido A, do partido B, mas é muito comum o homem e a mulher que está no poder dizer o seguinte, segurança pública não é problema de polícia. Veja, tudo bem, tem a educação, tem a saúde, tem a saneamento básico, tem tudo isso. Mas quando se fala que não é problema de polícia e a academia dá respaldo para esse discurso, ninguém investe na polícia. Exato. Então, assim, a academia constrói esse discurso bonito de que é um problema social, não é problema de polícia. Ninguém gasta com colete, ninguém gasta com contratação, com treinamento, com arma. Uma valorização salarial necessária para que o policial desempenhe bem o seu papel, porque o policial também é ser humano. Ele come, bebe, paga conta e hoje ele não tem condições de comer bem, viver bem e pagar suas contas bem. Tanto que o próprio governo estabelece uma série de outros fatores, outras possibilidades de receber a mais, através de atividade delegada, a jornada especial, a DGEM, que são paliativos. Mas investir no salário digno também não acontece, esse investimento também não acontece. Essa parte que o senhor falou, dessa coisa dos benefícios, eu não sei dizer, não tenho conhecimento. Porque eu sei o seguinte, falta colete, entendeu? Compra-se arma ruim. Acabou o tempo? Oh, meu Deus, não deu para ter que falar nada. Que pena. Vou fazer para a senhora uma pergunta totalmente fora de segurança pública. O episódio de domingo passado, solta o Lula, prende o Lula, solta o Lula, prende o Lula, mostra o que para a gente? O nosso judiciário está um caos ou o que ele funciona? Eu acho injusto, ou nós pegarmos a ação de um desembargador e falarmos mal do judiciário inteiro. Porque, às vezes, a polícia sofre isso, né? Às vezes, um policial comete um crime e aí a polícia inteira responde por isso. Eu, como professora de direito penal, eu defendo a individualização dos comportamentos. O direito penal de quem fez aquele ato. somente o desembargador e as pessoas que, eventualmente, estavam combinadas com ele é que podem responder por este ato. Então, não acho justo a gente falar mal do judiciário inteiro. Até porque nós tivemos uma demonstração de seriedade ímpar. Primeiro de tudo, por parte do delegado da Polícia Federal, que foi corajoso até de dizer não cumpra uma ordem que, ao que tudo indica, é manifestamente ilegal. E é conflitante com o outro. Não foi fácil para o depo. Pensa que é fácil. O senhor, não sei se o senhor é policial também, o coronel sabe como é difícil olhar para cima e dizer não cumpro. Exatamente. O delegado fez isso. Ao fazer isso, ele deu tempo para o juiz Sérgio Moro, depois para o desembargador Gebran, depois para o desembargador Flores, se não me engano, esqueci, não tenho certeza, para eles reverterem o ato injustificável do desembargador plantonista. Ontem, não sei se os senhores leram, mas a doutora Raquel Dodd, procuradora-geral da República, pediu à aposentadoria compulsória, ao CNJ, solicitou instauração de inquérito por prevaricação no STJ, então entendo que procedeu da maneira que haveria de proceder. O que eu estou achando estranho com relação a este episódio é o fato do corregedor do judiciário mandar investigar os juízes que corrigiram o problema. Porque aí a mensagem que fica é o seguinte, olha, deixa a coisa errada acontecer, não mete a mão que é melhor para você. E esse não é um bom exemplo. Então a gente tem que começar a responsabilizar exclusivamente quem merece ser responsabilizado. Esse negócio de colocar todo mundo para ser investigado, para depois ver como é que fica, isso não está correto dentro de uma república séria. Perfeito. Bom, tempo esgotado. É, agradeço o convite. Que pena, muito pouco. Agradeço muitíssimo a sua presença. É muito boa. Olha, a gente tem perguntas aqui para mais dois dias e meio de programa. É que eu falo demais. Eu não consegui nem mostrar as participações aqui das pessoas que estão acompanhando pela internet. Desculpem. Passo depois para a doutora. Obrigada, gente. Muito obrigado. Encerrando o programa de hoje, Regina Volpato. Oi, eu sou Regina Volpato, jornalista e apresentadora do programa Mulheres da TV Gazeta. Eu quero dar os parabéns para a policial militar, para o policial militar que todos os dias sai de casa para cumprir o seu ofício, a sua missão, defendendo os interesses da comunidade. Muito obrigada. Vocês contam com a minha admiração. Ficamos por aqui. Tenham uma ótima quinta-feira, um bom fim de semana e até quinta que vem. Tchau.